Oi pessoal, tudo bem? Uma das coisas que eu mais sou solicitado a responder no meu site, nas minhas redes sociais, no YouTube, em todos os canais que eu participo, é a questão de como diferenciar uma lesão. Isso é uma pergunta recorrente que eu tento responder da melhor maneira possível, mas é uma pergunta que realmente ela termina consumindo todo o conteúdo da citologia, né? Porque na realidade, para você reconhecer as lesões, você precisa conhecer o que é normal, o que é reativo, para poder começar a entender essas lesões. Mas aí, eu vou te dar algumas dicas para você começar. Quais? Por exemplo, tente praticar a visualização da maior quantidade de imagens consideradas normais. Então, para isso, você pode consultar atlas, livros, a própria internet tem muito material para você trabalhar. Então, assim, tenta ver se você consegue só focar em células normais. E aí, você vai criando, você pode até colecionar essas figuras normais. Eu sempre recomendo isso, que você vá, copie essas imagens e vá guardando em uma pastinha. Coloque lá, normal. Mas só que, ao fazer isso, você tem que começar também a diferenciar bem essas células. Você precisa saber se essas células são escamosas ou glandulares. Então, essa seria a segunda dica. Então, você vai pegar essas células e vai separar escamosas e glandulares. Nisso, o interessante é você tentar desenhar essas células para você poder gravar cada detalhe dela. Eu não sou só professor de citologia, eu também ensino histologia. E a gente usa muito essa técnica do desenho com os alunos de todos os cursos da área de saúde. Eu dou aula para biomedicina e para medicina. Então, eu uso para os dois. Daí, o que acontece? Depois que você passar desse estágio, comece a verificar cada detalhe de cada etapa dessa célula. Veja como é importante. Aí, de repente, você pode dizer assim, poxa, professor, como é que eu vou detalhar essas células? Eu já sei que elas são escamosas e glandulares. Sim, gente. Mas uma coisinha interessante a respeito disso, e eu te falo, assim, que é muito interessante, é você entender que essas células, elas não têm divisões na progressão dela. Ou seja, você não vai dizer, isso aqui é uma célula intermediária, isso aqui é uma célula parabasal. Ou seja, tem um limite, como a gente está acostumado a ter limite nas coisas. A gente tem que pensar que as células, elas passam por um processo de evolução. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você for analisar as lesões, você tem que entender que as lesões, elas não são estritamente delimitadas. Principalmente na citologia. Por quê? Em alguns momentos na citologia, como são as lesões de alto grau, a gente juntou uma variedade de etapas dessa célula. Então, antigamente, a gente tinha aí uma consideração em relação à classificação, que era utilizada pelas NICs, principalmente, né? Então, teria NIC2 e NIC3. E até antes disso, eu teria, eu estou falando de H-seo, que tem NIC2 e NIC3. E antes disso, a gente tinha as displasias. Então, a gente teria, no caso de NIC2, a displasia moderada. E do NIC3, a displasia severa. Só que em NIC3 também entra uma classificação, que ela é histológica, que é o carcinoma in situ. Se você pegar esses três tipos de lesões, que elas existem, a gente só não diferencia no sistema dedesta, você vai ver a diferença que é. Por quê? Quando a gente fala do termo displasia, a gente está falando que a célula é atípica, mas ela se diferenciou um pouco. Então, se eu tenho displasia moderada, é porque essa célula, ela se desenvolveu, ela se diferenciou até aproximadamente uma célula intermediária, assim, meio que quase bem madurinha, digamos assim. Porque é muito difícil a gente mensurar que etapa é essa. E aí, no NIC3, eu teria o quê? Como eu tenho que diferenciar internamente uma célula do tipo mais jovem, para poder levar em consideração que eu estou falando de uma displasia severa e diferenciando do carcinoma in situ, deixa eu relembrar para você não se confundir. Eu estou falando de H-CIL. Na citologia, H-CIL corresponde a NIC2 e NIC3. NIC2 equivale na classificação de Hegan como displasia moderada e displasia severa, o NIC3. Só que ainda tinha uma outra classificação depois de displasia severa, que era o carcinoma in situ. Foi o que aconteceu. O NIC absorveu o carcinoma in situ, o NIC3, que está dentro de H-CIL. Então, isso daí criou um espectro de variação celular muito grande na citologia, mas muito grande mesmo. Se você pegar o que a gente chama de carcinoma in situ, por exemplo, se a gente for avaliar isso, essas células do carcinoma in situ, são células redondas, jovens, com alta relação núcleo-citoplasmática, que não tem nenhum grau de diferenciação. São células que ficam com as características de células jovens. E aí, na displasia severa, ela ainda tem um pouquinho de diferenciação. Por isso que a gente chama de displasias. Então, o que me questionam também é por que, professor, tem displasia? Eu vi que o B10, a gente não utiliza as displasias, mas elas existem porque é uma maneira de maturação de células atípicas, de diferenciação de células atípicas. Então, você veja que, se eu entender que essas células têm níveis de maturação, eu vou entender bem essa progressão da lesão. Então, fica o antigo NIC1, que seria a displasia leve, como hoje a gente tem lesões de baixo grau, L-CIL. E H-CIL, todo esse que eu falei. A partir do final do H-CIL, ou simplesmente do carcinomicito, eu vou ter um processo que começa a fazer invasão. Então, também é um problema na citologia você ter precisão. Não é que a citologia não funciona, ela funciona muito bem. É um método altamente específico e altamente sensível. Óbvio que existe uma sensibilidade um pouco menor do que a especificidade. Mas a citologia é um método de triagem, quando a gente fala em citologia cervical, não estou falando das outras. Então, o que é que acontece? Se eu saio desse espectro de H-CIL, que termina com carcinomicito, o que está acontecendo no tecido? E aí a importância. Está acontecendo que eu estou começando a invadir o estroma. Se eu estou começando a invadir, eu ainda não invadi para valer, não atingi vasos, não aprofundei. Então, eu tenho o que a gente chama de microinvasão. Ah, no sistema B10 a gente não usa mais isso? Não usa por conta de variações inter-observadores e falta de critérios específicos para chegar a essa classificação. O que não inviabiliza, em alguns momentos, o reconhecimento da microinvasão. Então, o sistema B10 criou um termo intermediário para equivaler a uma possível invasão, que precisa ser investigado. E aí já é uma outra etapa. Essas células já passaram só dessa característica de serem jovens. Óbvio, você vai encontrar a célula com característica jovem, que é a célula redonda, com um núcleo muito grande. Mas você vai começar também a ver células pleomóficas. Esse pleomorfismo mostrando que esse grau de mutação está chegando a um ponto tão elevado que está montando células com uma falta de característica morfológica da normalidade. Então, como eu falei lá no início, se você entende bem o que é normal, o que é que vai acontecer? Você bate o olho nisso daí, você percebe de imediato. Então, não é só reconhecer, porque eu só estou falando das lesões escamosas e as lesões glandulares. Vamos deixar as glandulares para um outro momento. Mas as lesões escamosas estão em progressão. Eu estou na microinvasão, mas ela ainda vai para a invasão. E a microinvasão, uma vez detectada, ela tem um prognóstico bom. Por quê? Porque você pode curar o paciente, você pode remover toda a lesão. Então, uma vez que você libera um laudo na citologia que indica que uma possível microinvasão está acontecendo, obviamente que vai acontecer o quê? O profissional, geralmente o ginecologista e o coposcopista, vai pegar o teu laudo e vai investigar isso através da coposcopia, localizar a lesão. Então, esse profissional, que é um médico coposcopista, vai investigar e vai ver que existe algum sinal ali no colo ou no canal endosservical. Então, ele vai biopsiar e aí isso vai ser levado para uma análise histopatológica. E aí vai dizer o seguinte, olha, realmente tem uma microinvasão aqui. Então, vão fazer procedimentos, dependendo da idade da paciente, geralmente é uma conização, e aí vão remover parte do colo uterino que se recupera com pouco tempo. E aí, ao remover essa peça cirúrgica agora, que foi removida, vai ser enviada novamente ao laboratório para fazer uma análise histopatológica. E essa análise histopatológica vai indicar se realmente toda a lesão foi removida. Então, isso aí daria a essa paciente uma segurança dela ter que passar por um procedimento mais agressivo quando se tem uma lesão invasiva. Então, por isso a importância de cada etapa dessa indique-se conhecer como é que essas células vão amadurecendo e uma vez mutadas, alteradas, elas vão se tornando atípicas. Então, esse grau de atipia, você precisa conhecer em cada tipo de lesão dessa. Não que, aí eu volto para a questão da normalidade, não que você vai ter uma divisão exata de cada lesão no momento exato, como a linha limite de uma alteração para outra. Você vai ter variações onde a maioria das características vão dizer, olha, isso aqui é baixo grau, isso aqui é alto grau. Isso aqui já é mais avançado do que simplesmente um alto grau. Então, veja que interessante. Eu conhecendo essa escala, eu conheço as escalas das lesões. E eu vou conhecer também o que é invasão. Por quê? Porque eu vou ter características próprias da invasão e muitas vezes é considerado, porque vem acompanhado, aliados tumoral, que dá uma certa segurança para você afirmar com veemência que aquilo é um processo invasivo. Mas existe também a possibilidade de você reconhecer que há uma invasão sem ter diados tumoral. Então, existe característica citomofológica para isso. Mas esse é outro vídeo que eu vou fazer para vocês e a gente vai discutir, porque senão fica muito longo. E para você reconhecer e poder fazer essas citologias, você precisa de treinamento. Então, aproveito e falo do meu treinamento que é feito com citologia, que é um curso digital online, né? Você faz em casa a qualquer momento, a qualquer hora. Quantas vezes quiser assistir vídeo, tem exercício. E você tem um período de 180 dias com esse curso lá disponível para você. Então, é o curso de citologia cervical do zero, que você vai aprender tudo da citologia até a parte mais complexa, do básico até a parte mais complexa. Óbvio, eu digo brincando assim tudo, é impossível você saber aprender tudo em um curso, mas eu garanto que nesse curso você vai ter condições realmente de engrandecer seu conhecimento a ponto de poder executar com perfeição a citologia cervical. Óbvio que vai depender muito do seu investimento em tempo, na sua disciplina. Então, se você tem interesse pelo curso, é só acessar o meu site www.jacintocosta.com.br e fazer a sua inscrição. Tá ok? A gente tem lá, inclusive, momentos de mentoria para tirar as dúvidas, além das dúvidas que vocês podem tirar assistindo a aula, porque existe um espaço para isso. Ok? Então, eu aguardo vocês até o próximo vídeo e espero que vocês investam na citologia. Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho